Bora, bora, bora Eu não acredito, gente Eu não acredito, eu tô empregado Eu cheguei no Ceará recentemente, tava meio triste, meio caído Mas agora tô de astral levantado, mais alto que aquela torre ali, ó, da Terrediário Porque olha o filho Tiririca aqui, ó Eu não acredito, esse cabo é cabo bom demais da conta, cabo arretado Já arrumou emprego pra mim aqui no Ceará, gente, ó Já tô empregado na Terrediário, nesse prédio bonito Bicho, Maria, nem acredito Fala aí Olha, você tá contratado e quem vai fazer o seu contrato direitinho é Neurildes Filme, Neurildes Móvel comendo de momento do Ceará Móvel comendo de momento do Ceará Mas quem é você? Me diga uma coisa Oi, minha filha Vai a mulher ligando, oi, minha filha Olha, me diga uma coisa, tu já falou com teu pai hoje? Hoje não, hoje, falei, de manhãzinha Falei de manhãzinha? Tá tudo certo, viu nosso esquema Tá tudo caminhado Você é o novo contratado Oi, meu amor É o novo infeliz Daqui a pouco você andou ao junto com essa turma toda Eu vou até passar um reciclona Pra mim ficar cheiroso Porque eu quero aparecer na televisão bem cheiroso Que é pra ser sucesso, viu? Esse cabelo aqui não é peruca não, pode puxar É, o cabelo é bom mesmo, né? Puxa aí, puxa aí Já que eu vou arrancar o prato E stop!